Taca o pau, mãozinha! Capa, pã! Motocinho dos teclados Ao vivo! Eu vou passar com o lírio Pra ficar com a vista boa Mulher que passa por mim Eu vou chamar de mulher boa De mulher boa Mesmo sendo uma cachorra Eu vou chamar de mulher boa De mulher boa De mulher boa Aqui só passa por posudas Mostrando o seu material Esse é o pecado dos homens Foi Deus quem botou Ládio Web A caçulinha da cidade Boa, 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 boa É mulher boa Boa, 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 boa É mulher boa Boa, 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 boa É mulher boa Eu vou passar com o lírio Eu vou passar com o lírio Pra ficar com a vista boa Mulher que passa por mim Eu vou chamar de mulher boa Boa, 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 boa De mulher boa Boa, 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 boa De mulher boa Mesmo sendo uma cachorra Eu vou chamar de mulher boa Boa, 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 boa De mulher boa Boa, 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 boa É mulher boa Boa de bunda Boa de coxa E mulher boa Boa de bunda Boa de coxa De mulher boa Que só passa por posudas Mostrando o seu material Esse é o pecado dos homens, foi Deus quem botou Boa, 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 de mulher boa Boa, 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 é mulher boa Boa, 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 é mulher boa Boa, 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 é mulher boa Motorzinho dos teclados, é o vivo Motorzinho dos teclados